Eu tenho voz E ai, 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 amor Conta comigo Seu dançoso, seus amados Mais alto Ai, amor Conta comigo Seu dançoso, seus amados Seu bonzinho, contraído Seu ser lindo, que eu faço Fortinho, chamando de safado Que gostoso, que gostoso Seu dançoso, seu dançoso Seu dançoso, seu dançoso Segura aí, segura aí Eu quero ouvir O marido Ai, ai, amor Conta comigo Seu dançoso, seus amados Ai, amor Conta comigo Seu dançoso, seus amados Seu dançoso, seu dançoso Oi, papai, eu tenho dor Do que eu faço contigo Seu dançoso, seu dançoso Que gostoso, seu dançoso Que gostoso, seu dançoso Seu dançoso, 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 seu dançoso